Olha que belezinha que nós temos aqui em mãos, tá? É um produto, mais um produto de One Piece Card Game, esse que veio junto da nova coleção, né, OP04, Kingdoms of Intrigue, tá? E a gente tem um produtinho meio diferente. Eu peguei esse produto lá na Epic, nossa parceira, nossa apoiadora, e basicamente é um produto que... Ele custou acho que por volta de 100 reais, alguma coisa assim, tá? Ele é um produto que ele vem... é simples, tá? Ele vem uma caixinha, tá? Que eu pensei que fosse uma caixa que serviria pra deck box, e eu acho que ela não vai cumprir bem esse propósito, dado ao tamanho dela, tá vendo? Dá pra guardar a carta aqui, eu acho que dá. Agora, servir de deck box, pra guardar um deck, eu acho que não, provavelmente não. E dentro dela aqui a gente vai ter esses contents aqui, né? A gente vai ter um dom especial, né? Que é aquela carta que gera pra gente o recurso pra conjurar nossas mágicas ou pra dar mais poder pras nossos personagens, né? E ele vai ser especial porque ele pode ser um de dois tipos, se eu não me engano, né? Acho que é do Flamingo ou do Crocodile, maldito Crocodile. Terminei de assistir o Arco de Alabasta agora, rapaziada. Não vou dar spoiler, mas pra quem já viu, tá ligado no sentimento. Tá ligado no sentimento, tá? E aí, a gente tem dois packzinhos, tá? Esses packzinhos de OP04 estão saindo, se eu não me engano... Beleza, que a gente não vai conseguir focar, né? Então tem que ficar um pouquinho de mais longe. Esses dois packzinhos, se eu não me engano, estão saindo por volta de 30 e poucos reais. Então, em tese, você tá, tipo assim, você tá pagando a mais por causa do dom especial, que normalmente cartas especiais dentro de card games custam um pouquinho a mais, né? Então, assim, basicamente você tá pagando quase... ficando quase even, dependendo do que você vai abrir, obviamente, né? Então tá quase ficando elas por elas. Eu não sei honestamente quanto que tá esse dom avulso, mas esse produto, pelo que eu vi, é um produto que veio pouco pro Brasil, tá? Então, é um produto que se esgotou rápido nas lojas, então não acho que esse dom vai ser baratinho. Se alguém quiser colecionar, provavelmente vai pagar um dinheirinho um pouquinho mais alto. Então vamos abrir, vamos ver qual que é o dom que eu vou abrir. Eu que tô, cada dia, curtindo mais aqui o One Piece, né? Tô gravando esse vídeo aqui com a galera do chat, da Twitch, inclusive várias pessoas aqui também começando a jogar One Piece agora. E a galera bem animada com o jogo. Essa semana eu fui na... na Epic, cara, ensinar o One Piece pra alguns amigos jogadores de Magic. A galera curtiu demais o jogo. E eu tô querendo aí começar realmente a entrar de cabeça. E tô ficando bem feliz, porque todo o conteúdo que eu tô postando de One Piece, por mais que às vezes não dê tanta view, pelo menos tem muito comentário. E eu tô agradecendo muito aí, ficando muito feliz com os comentários de vocês, incentivando, mano. E quanto mais vocês incentivarem, obviamente, mais conteúdo aqui no canal vai ter. Beleza? Então vamos lá, ó. Isso aqui me lembra muito o kit de pré-release antigo de Magic, né? Vinha com esse... com esse negocinho aqui de cima que puxava. Hoje em dia tá diferente. Agora a gente vai abrir aqui esse packzinho. Olha que beleza. É um pack cheio de nada, galera. Cheio de nada. Vem esse número aqui, aliás. Isso aqui eu vou jogar na Mega Sena depois, hein? Ó, pra quem quiser jogar, ó. 6, 39, 15 e 63. Sei lá, nem sei se esses são os números, tipo, quantidade de números certos pra Mega Sena. Papelãozinho aqui bem bacana. Um papelão, né? É um papelão que você vê que é de uma qualidade bem legal. Papelão rígido. Você pode usar pra várias coisas. Então, é um papelão de qualidade, tá? É bem legal. Bem legal o papelão de qualidade dentro desse produto. E aí a gente vai ter aqui, ó. Ô, que belezinha, hein? Ele vem num outro booster, né? Então vai vir aqui, ó. É... O dom. Especial dom. Card pack. Um card por pack. E os dois boosterzinho de Kingdons of Intrigue. Eu vou abrir primeiro esse dom. Na verdade, eu vou deixar o dom por último. Vou abrir primeiro os boosters, então. É... Eu abri alguns boosters já de One Piece e Kingdoms of Intrigue. É... E, cara... Vieram bem coisas legais em duas boxes que eu abri. Tem aqui no canal. Tem um vídeo do unboxing, né? É... Se vocês curtem o unboxing, dão uma olhadinha depois nesse vídeo que tá bem legal. É... Só que eu já abri alguns boosters avulsos pra mim. Comprei alguns boostersinho lá na Epic pra abrir avulso. E, infelizmente, eu ainda não abri nenhuma carta rara especial. Só abri algumas raras que não valem muita coisa. E, assim... A gente sabe que... Quando a gente tá começando no card game, né? A gente, pô... De repente, abrindo uma carta aí muito cara, muito especial. É legal porque dá a chance aí da gente poder investir num deck melhor. E eu que comecei agora com os decks pré-montados... Pô... Ficaria muito feliz de abrir uma carta carinha aqui, né? Pra poder trocar, né? Por outras cartas pra melhorar esses decks iniciais. Vamos ver se eu tenho sorte, né? Começando aí com a Rapian. Rapian? Deixa eu só virar a câmera um pouquinho mais pra mim. Pra eu poder ficar aqui assim, né? Porque eu tenho que olhar. Ó. Black Maria. Mariah. Não conheço essa carta ainda, essa personagem. Tony Tony Chopper. Na forma aí do... Da besta. Custa 3, 4 mil. On Play. Até um tipo animal com 3 mil ou menos, né? Você consegue jogar da sua mão. Legal. Animal, ela basta. Straw Hat Crew. Temos aí o Ipomatsu. Eu acho que eu também não passei por esse cara no anime ainda. Temos aí o Tony Asso. Vamos ter aí Viola. Beleza. Temos aí o Plague Rounds. Um evento azul, né? Vamos ter aí também o Trafalgar Law. Abrir alguns desses aqui na nossa box, né? Amarela. Vamos ter aí o Suleiman. Suleiman. Se eu faço a menor ideia de quem é esse cara. Temos aí o Koza. Cara, o Koza, né? Ela basta. Ela basta. Acabei de assistir aí o arco dela basta. O Koza, ele... Quando ataca, você pode... Como é que é? Me give your one active leader menos 5 mil. Hã? Esse cara que ganha mais de 2 mil. Até o começo do seu próximo turno. Caraca, você pode dar menos de 5 mil de poder a um líder seu pra ele ganhar mais de 2 mil ou até o próximo turno. Que doideira. Acho que agora já é a nossa primeira rara, hein? Ó, 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 ó. Rebecca. Death Rosa. Rebecca é uma carta que eu ainda... Também é uma personagem que eu ainda não conheço. Tal. Deck Preto. E agora, hein? Será que vem o Special? Pela primeira vez o Special? Hum, Treball. Treball. Beleza. Tá, acho que tem uns 20 e pouquinhos reais. Não sei se já caiu de preço, mas... Tava uns 20 e pouquinhos reais. Essa carta que é uma carta rara, né? Não é um super raro, não é um especial. Vamos ver se nesse pacotinho a gente tem mais sorte, hein? Vamos ver. Vamos lá, One Piecezinho. Pô, One Piecezinho, gosto tanto de você. Me dá uma moralzinha, One Piecezinho. Já pensou? Começar aqui esse... Esse jogo já abrindo coisas maravilhosas. Vamos abrir um Dellinger. Miss Golden Week. A pintora chata pra cacete. Oimo Ikashi. Beleza. Mais uma Rabian. Rabian? É Rabian. Boom o Doc. Um evento amarelo. Temos aí agora Miss Merry Christmas. Outro personagem chato pra cacete. Pô, namorado, com todo respeito. Muito chato. Todos, assim, todos. Não, minto. Tem um só que não é porque, pô, mano. Todos os personagens da Baroque Orcs são muito chatos. Muito chatos. Eu odeio todos da Baroque Orcs. Agora, tem um só que no final, calma, se redimiu. E, mano, mano, na moral, Boninho, 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 você é maravilhoso. Boninho é maravilhoso. Não, 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 não. Tirão da galera que não é da Baroque Orcs, que tá lá infiltrado, né? Não, não. Nico... Não, calma, calma. Nico Robin, não. E a Vivi também não. Tá? Nico Robin e Vivi são exceções. De resto, todo mundo, todo mundo. Nico Robin e Vivi são exceções. E deu... Sasaki... Diablo... Jambi... Caralho, eu não sei falar isso aqui, mano. Desculpa. Diablo... Jambi... Joushuk... Shots... Shots... Iceberg... Aguaren... Aguaren, rapaziada. Vamos, cara... King, mano. Que bosta. On play, draw a card. Uh... Tá, beleza. É agora. Agora vem. Vamos lá. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Caralho, que sangue de foda. Caralho, que sangue de foda. Caralho, que sangue de foda. Eu acho... Eu... Eu... Ele joga? Ele joga no metagame, ô... Ô, Derrick? Muito? Nossa, ele é lindo. Lindo demais. Gente, o Sanji é meu personagem favorito, cara. Olha isso. Custo 4, 5 mil. Ele é blocker. E o trigger dele, eu posso descartar uma carta da minha mão e jogar essa carta na mesa. Nossa, cara. Pô. Pô, lindo. Lindo, lindo. Acreditei. No coração das caras. Ai, cara, o Sanji é pica, né, cara? Senhor Itadame! Vivezinho! Cara, nada melhor do que assistir o Opício dublado na Netflix, na moral. Não tem como, cara. O Heidel Bezerra, ele é surreal. Surreal. E agora, vamos ver aqui, né? Esse aqui também é o especial. Vamos ver o que a gente abre aqui. Vamos ver se tá de cabeça pra frente ou pra trás, né? Eita, pô. Ih, tá pra trás. Então, vamos abrir por trás aqui. Opa! Uepa! Um, dois, três. Laralarilari. Quem já abriu esse produto já sabe o que eu vou abrir, né? Eu que nunca abri e nunca vi. Beleza. Ó, 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 ó. I love you. Ué. Beleza. Beleza. I love you. É isso, rapaziada. É isso. É... Estou trocando esse dom pelo dom da Vivizinha, tá? Da Vivizinha mandando o... Dom de cinquenta. Esse dom é cinquenta, birubiru? Nem ferrando, sério? Pô, já dá pra trocar por algumas cartinhas, então, pra um deckzinho novo, né? É isso. Donzinho, Sanjinho. Aí vem esse King aqui, que eu não sei se é bom, mas eu... Eu abri tanto disso aqui na box da Epic que eu acho que isso não é bom. Isso aqui também tava uns vinte e pouquinhos. E essa menina aqui também não sei se ela é boa, não. Mas é isso, galera. Esse foi o unboxing do Double Pack 71, Kingdoms of Intrigue. Sempre que tiver... Sempre que eu tiver acesso a produtos novos de One Piece, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então, assim, tendo em vista que, pelo que falaram aqui no chat, só essa carta aqui já vale quase uns cinquenta reais, Então, é um produto que se paga, né? Entre aspas, né? Porque você tá comprando dois boosters aí de trinta e pouco, depende da loja tá até mais, e mais um aqui de cinquenta. Então, ele basicamente sai no empate. Obviamente que se você tiver sorte, né? Se você não for igual a mim, horrível pra abrir booster, se tiver mais sorte, pode até ser uma grande, né? Sacada vocês pegarem. Mas lembrando, tá? Não acho que isso aqui sirva de deck box, assim. Cara, muito feio, muito ruim. No máximo, pra guardar uns dados, pra guardar um book, né? Umas cartinhas aí que não valem muita coisa, mas você não tem onde guardar, você bota aqui nessa caixa. É um produto que, assim, cara, eu não amei, mas também não odiei. Fica aí a critério de vocês. Diga nos comentários o que vocês acharam do produto. Vocês compraram esse produto? Acharam bom? Acharam ruim? Tem alguma sugestão? Querem que a gente traga algum outro produto aqui de One Piece no canal pra fazer análise, review com unboxing? Deixem nos comentários aí pra eu descobrir, tá? Pra eu saber, pra gente tentar correr atrás. Não esqueçam do likezinho e de se inscreverem aí no canal pra não perderem os próximos unboxings, reviews e notícias, etc e tal, de One Piece. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!